Excelente, vigário. Da melhor qualidade. Aliás, os vigários sempre tiveram um talento todo especial para as bebidas, não é? É uma curiosa ambivalência. Que ambivalência, senhor ouvidor! Não há ambivalência nenhuma. Uma boa bebida deve ser feita com uma boa dose de paciência e com muito cuidado. E ter aquilo que eu chamo de o dedo de Deus. Que é justamente o que diferencia uma boa bebida de outra extremamente vulgar. E quem é melhor que um religioso para fazer este contato, esta ponte com Deus? O vigário é muito habilidoso. Habilidoso demais. Está sempre bem com Deus e o diálogo. Aqui, senhor ouvidor. Cercado por estas montanhas, a gente aprende a respeitar tanto o bem quanto o mal. É. Não resta dúvida que os habitantes das Gerais são muito políticos. Mas o mal feito sempre acaba descoberto, padre. O senhor tem sorte de ser um homem rico e influente. Muita sorte. Eu não estou entendendo, doutor Mota. Eu fiz alguma coisa que lhe desagradasse ou disse alguma coisa que não devia? Eu não quero mais o senhor por perto de Beja. Aliás, nem por perto nem por longe. A partir deste momento, Beja tem um novo confessor. E eu poderia saber o porquê dessa sua decisão? Não seja cínico, belo franco. Não me tire o pouco de paciência que eu ainda tenho. Você sabe muito bem por que eu estou tomando esta atitude. Seu traidor, e eu que confiava em você, todos vocês, todos os meus amigos se revelaram um bando de aproveitadores, de fornicadores da mulher do próximo. Isso é pecado, padre. Desejar a mulher do próximo é pecado capital. E se existe um inferno, é lá que você vai arder com todas as suas prevaricações. Ah, senhor ouvidor. Assim o senhor me ofende. O senhor, um homem tão inteligente, dando ouvidos a falações de comadre, além do... Beja-me, disse. Ela me contou tudo. Tudo? É, eu peguei na cama com outro homem. O senhor ainda não foi à vila, por isso ainda não sabe o que todos estão falando. Falando de mim. Os galhos que essa prostituta me colocou na cabeça. Senhor ouvidor, Eu queria que o senhor compreendesse, se eu fiz alguma coisa que lhe desagradasse, não foi por motivo de ofensa pessoal, Mas sim, mas sim, por fraqueza da carne. A culpa é dela. Eu sei que a culpa é dela. Ela é que é um... Pecado, um... Convite a se envergonhice. Mas o senhor não ouse mais se aproximar dela, hein? Eu vou colocá-la na linha. Ela vai ver quem eu sou. Ela vai saber quem é Joaquim Inácio Silveira da Mota.